Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na primeira fila, eu sou o Kevin Nicholas e hoje é domingão, dia de volta a volta. E vamos falar de uma corrida até que bem esquecida, subestimada eu diria da temporada de 2011, o GP da Alemanha em Nürburgring. Uma corrida que teve três pilotos lutando pela vitória, inclusive na pista, Hamilton, Weber e Alonso. Uma prova com muitas brigas, bem ao estilo 2011 e contaremos tudo hoje. E é claro, vocês estão vendo aqui que eu estou com uma vestimenta, né, camisetas, que são camisetas da Paloc BR, comentário fixado, tá lá, cara. Use o cupom primeira fila para camisetas como essa, cara, na Paloc BR, cupom primeira fila para 10% off, mais frente grátis, vocês já sabem, é nóis, comentário fixado, tá lá. É isso, então sem mais enrolações, vocês já sabem, bora para o vídeo. Vamos lá, primeiramente temos que entender o contexto de 2011 até ali. Em 2010, como vocês sabem, após aquele ano fantástico, Sebastian Vettel se sagrava campeão mundial na última prova em Abu Dhabi. E aí, em 2011, ele deslanchou. Era um carro dominante da Red Bull, talvez o melhor da Red Bull na era V8. Tinha vencido 5 das 6 primeiras corridas. Até chegar no GP da Alemanha, ou ele era primeiro ou era segundo. Que coisa impressionante. Um domínio absurdo, 6 vitórias e 3 segundos lugares em 9 corridas. Lembrando que aquela era a temporada da chegada do DRS, do retorno do Kers, dos pneus farofa da Pirelli chegando para valer. Então era Red Bull na ponta e McLaren e Ferrari tentando pegar uma sobra. Como aconteceu na China, no Canadá e na Inglaterra. Com isso, a classificação estava dessa forma aqui. Sebastian Vettel liderava com incríveis 80 pontos de vantagem após 9 corridas. Minha nota não sou moça! Título já tá ganho, já pode entregar taça, tá? Já pode entregar. Mas a briga era pelo vice, com Weber, Alonso, Hamilton e Button, todo mundo ali no bolo. E assim, aterrissamos na Alemanha, mais precisamente em Nürburgring, que revezava com Hockenheim o ato de sediar o GP da Alemanha. Hockenheim foi em 2008, 2010, 2012 e 2014. Enquanto o Nürburgring foi em 2009, 2011 e 2013. E aí acabou a grana. Acabou o dinheiro. E antes de começar o final de semana, tivemos troca de piloto. E foi uma troca na Lotus. Aí você pensa, a Lotus Preta, né? A rádio foi pelo Senna. Não. Mas não. Foi a Lotus Verde. Lembrando que em 2011, nós tínhamos a Lotus Renault, a Lotus Preta. E a Team Lotus, que era a Lotus Verde. Até hoje tem discussão de qual que é a verdadeira, qual que não é. Já fiz vídeo, inclusive, que tá aparecendo aqui no card. Mas enfim, o indiano Karu Shandok, que correu em 2010 pela HRT, iria substituir Yarno Trulli na Alemanha. Motivo? Eles não explicaram. Só disseram que iria colocar ele ali e que o Trulli voltaria na Hungria. Só que o treino classificatório começou, que é um em Q2, mas não tiveram coisas relevantes. Mas no Q3, a pole não foi de Vettel. Foi de Mark Webber, que voou e cravou a P1. E a primeira fila teria Lewis Hamilton. Pois Vettel fez o seu pior quali no ano e começaria somente de terceiro. Incompetente. Exato, o pior quali do Vettel no ano foi o terceiro lugar. No resto do ano, ele não largou fora da primeira fila. E ainda quebrou o recorde de poles que dura até a data desse vídeo. Porém, Pipocoi perdeu o pole em casa. O grid ficou assim então. Webber, Hamilton, Vettel, Alonso. Massa, Rosberg e Button, Sútil. Petrov e Schumacher fechando o top 10. Quali tranquilo. Depois de toda essa preparação, bora para o Domingão de Corrida. Que já dava um sustinho, pois estava pingando. Uma chuva bem fraquinha estava caindo na hora da largada. E aí fica aquela dúvida, risco intermediário ou não? Mas no fim, todos largaram com pneus de pista seca. E assim, com esse grid até surpreendente. As cinco luzes vermelhas se apagaram e começava o GP da Alemanha. Mark Webber largou mal. Outra vez? Webber não largou bem e Hamilton tomou a ponta na curva 1. A Alonso também ganhou a P3 de Vettel que tentou voltar, mas o espanhol segurou legal. Ou seja, a Red Bulls começaram mal. Mas o Alonso me inventa de errar sozinho na curva 2 e o Vettel recupera a terceira posição. Valeu, almoço. Naquele momento, várias brigas rolaram. Uma delas era a Massa tentando passar o Rosberg valendo a quinta posição. Alonso atacando o Vettel novamente e passando na volta 8 na curva 1. E do nada, o Vettel estava tomando pressão do Rosberg a quase 10 segundos do Alonso. O que aconteceu? Bem, ele pisou na grama artificial e rodou sozinho. Isso vindo do Vettel dar um sentimento de déjà vu. E essa é disparada a pior corrida dele no ano. E o Rádio de Feltanabrita também. O que tá acontecendo com essa gente, velho? Mas dessa vez, ele se envolveu em um toque com o Boemi que teve o pneu furado. E para você, a culpa é de quem? Você decide. Inclusive, pessoal aí de Nambu, Gring, tire o rádio da mão do Boemi imediatamente. Ele vem me retratando e eu fui concielando, espécie de conar de apto. Inclusive, rapaziada, olha aqui. Estão tá fora. Felipe Massa na raça, na vontade, passava o Rosberg na curva 1. E na volta 12, Weber foi pra cima do Hamilton, deu uma espécie de 1x, passou na última curva. Mas Hamilton deu o troco, pegou o vácuo e passou na reta dos boxes. A corrida tá boa. E sabe quem chegou também? Fernando Alonso. E o Alonso foi pra cima, o Weber fritou tudo, quase foi ultrapassado. A briga tava maravilhosa. Até que o Weber é o primeiro a parar na volta 15. Duas voltas depois, param o Hamilton e Alonso e o australiano volta na liderança virtual. Pois Felipe Massa no Brasil é líder. Líder porque passou o Vettel na pista. Cara, a corrida do Vettel esquece, cara, é terrível. Ou seja, a briga estava novamente aberta entre Weber, Hamilton e Alonso. Alonso atacava o Hamilton, tentava, mas não passava. Petrov era escalado, sendo ultrapassado por Massa, Vettel, Rosberg e Schumacher. Sendo que o Button passou o primeiro instint inteiro sem conseguir passar o Petrov. Boa, Button. E o Schumacher... É, Schumacher. É, Schumacher. E foi no mesmíssimo ponto e da mesma forma que o Vettel rodou. União alemã forte. E olha aí o Xenoc. Aê, ele apareceu. O top 3 tava lá, próximo. Porém, o Weber fez a sua segunda parada na volta 30. Mas o pitch não foi bom. 4 segundos. Hamilton parou na volta seguinte, pitch de 3 segundos. E voltou justamente na frente do Weber. O australiano até tentou atacar, mas o Hamilton espalhou e manteve a posição. Mudou tudo de novo. Só que o Alonso para na volta seguinte. O que aconteceu? Ele volta na frente. Plot twist. É plot twist atrás plot twist. Mas lá vem o Hamilton na curva 2 por fora. Ele vai tentar e conseguiu a ultrapassagem. Velho, que corrida é essa? Então era Hamilton em primeiro, Alonso em segundo e Weber em terceiro. Que briga entre eles. Enquanto isso, o Rosberg brigava com o Button, cometia o erro besto e perdia a posição. Tudo isso pro Button abandonar na sequência. Legal. Só que o Rosberg seguia sendo humilhado. Pisoteado. Dessa vez por Kamu e Kobayashi, o Guti da Fórmula 1, rei das ultrapassagens. Mas infelizmente tomou depois. Aí é difícil segurar, né? Tô triste. Vettel seguia na sua saga para passar o Massa. Nessa corrida dele que ele disse que tinha problema de freio, mas... Né? Tentou um undercut, mas não passou o Massa. Tentou ultrapassar após a longa reta, mas acabou escapando. Ou seja, Vettel estava sofrendo contra o Gigamasso. E aí chegamos no momento crucial da corrida que é... Todos os cinco primeiros só usaram pneus macios. E não usaram os pneus médios, os de faixa branca. Então todos teriam que parar. A questão era... Quando? Não sei! Aí Hamilton na volta 51 foi o primeiro a cumprir o regulamento e colocar pneu médio. O que obrigou tanto o Alonso quanto o Heber a fazerem o mesmo. E as posições se mantiveram. Só que a mais emocionante não seria valendo a vitória, e sim a quarta posição. Porque o Vettel seguia pressionando, atacando o Massa, mas eles teriam que parar. Isso vai dar uma confusão. E foram os dois juntos na penúltima volta para os boxes colados. Ou seja, o Pit Stop definiria a corrida. E eu quero que vocês adivinhem. E aí, Ferrari... E aí, Ferrari... É muita pressão para a cabeça deles, irmão. A Ferrari fez um pitch lento e o Vettel voltou na frente do Massa na última volta nos boxes. E aí, Ferrari... É uma incompetência! Só a Ferrari para perder uma posição nos boxes na última volta. Hamilton tinha aberto a última volta. E de forma brilhante, venceu o GP da Alemanha em Nürburgring para espantar a má fase. Alonso cruzou em segundo e o Heber o pole fechou em terceiro. E Vettel foi o quarto numa corrida safada. Foi a única corrida dele fora do pódio no ano junto do GP de Abu Dhabi que ele furou pneu na largada. A comemoração era de Hamilton, mas... Cadê o Heber? Cadê o Alonso? Sumiu! Bem, o carro do Alonso parou após a chegada e ele pegou uma caroninha com o Marco Heber. Que cena maravilhosa! Pegou carona, cara! Que da hora! Detalhe que dois anos depois, o Alonso retribuiu o favor com o Heber em Singapura. E o Heber foi punido com 10 posições para o GP seguinte na Coreia por isso. Bom... Mas é brincadeira! É brincadeira! A classificação ficou assim. Hamilton, Alonso e Heber no pódio. Vettel que pegou a P4 do Massa na última volta nos boxes. Depois Massa, Sutil e Rosberg. Com o Baiast e Petrov fechando as zonas de pontos. Abandonaram Liuzzi, Button, Rubinho e Heidfell. Só eles. Hamilton depois da corrida, depois de conquistar a sua segunda e penúltima vitória no ano. Onde era a tamanha má fase que ele teve seis pódios no ano e metade foram vitórias. Ou seja, ou ele fazia uma corrida brilhante ou uma corrida ruim. Mas enfim, ele reclamou que o hino inglês era muito curto. E que o brasileiro nos tempos que o Massa ganhava era muito longo. E pediu para o Reino Unido aumentar o tamanho do hino. A reivindicação do cara, velho. Pô, não tem como. Todo o resto é muito, muito mais longo do nós. Então eu pedi o Reino Unido a fazer o nosso antonio mais longo. Porque quando eu estou lá e o Felipe é um, é como 10 minutos long. E quando eu estou lá, é durado por meio minuto. Isso é maravilhoso, o cara está reclamando o tamanho do hino. Com isso, a classificação depois da corrida estava desse jeito aqui, mas tem um pouco a comentar. Vettel ainda assim seguia muito, muito, muito líder. Enquanto a briga pela P2 ficava mais interessante, mais próxima e seria assim até o fim do ano. Onde quem levou o vice foi Jessa Button. E falando sobre a Red Bull, ela seguiria numa seca de vitórias. Porque na corrida seguinte, quem venceu foi Jessa Button na Hungria. E somente na Bélgica, aí sim, Vettel venceu e jogou fora a curtíssima má fase. E sobre o Hamilton, vencedor daquela corrida, ele teria mais dois momentos de alta no ano. A Pony na Coreia, que foi a única não Red Bull naquele ano. E a vitória em Abu Dhabi. Porque de resto, foi uma temporada bem problemática. Felipe Massa que eu diga. E esse foi o GP da Alemanha de 2011. É isso, gente. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal. Ative as notificações. Clique no gostei e espalhe esse vídeo com a galera. Não se esqueça de seguir no Instagram, arroba Primeira Fila F1, de entrar no nosso Discord. E me seguir lá no Twitter, barra ex-arroba KevinNiclos para F1. Tudo na descrição. Obrigado também aos membros. Aqui estão eles. Cara, valeu demais a todos os membros que estão aparecendo aqui na tela. Cara, é simbólico e tals, né? Enfim, é só para quem quer contribuir mesmo. Se quiser virar um, tem um botãozinho de seja membro aqui embaixo. Você não vai ganhar muita coisa, tá? Já sou aqui direto ao ponto. Mas, se quiser, tem um botãozinho de seja membro. Se não quiser, tá ok. Manda sugestões nos comentários. E é isso. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui. Lembre-se, para o nosso BR comentário fixado. E a gente, tamo junto. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho